Pastor, conhece a Bíblia Israelita, publicação independente, temos como responsável o Monshipinho? Olha só, pessoal. Pessoal, você tem excelentes traduções da Bíblia. Almeida Corrigida Fiel, Nova Versão Transformadora, NVI, ACFR, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida. Você tem excelentes traduções da Bíblia. Agora, me digam uma coisa. Pessoal, nós estamos na graça. Graça! Por que vocês ficam atrás de coisas? Que nem outro dia eu estava vendo aí de uma igreja de um falso apóstolo lá de Araraquara, um que construiu um mausoléu ali atrás da estação, o cara chamando Rabino não sei das quantas. Que mané Rabino, cara! Se eles entendessem alguma coisa de Bíblia, eles não teriam renegado Jesus. Essas traduções judaicas são tentativas de quê? Ai, judeu messiânico. Bom, se o cara é judeu messiânico, ele não é cristão. Ele é judeu. Como não? Ele aceita Cristo. Ele aceita Cristo, mas não aceita a graça. Tem tradução judaica que eles tiram gálatas. E quando não tiram, eles deturpam totalmente a tradução, porque eles querem que você viva pela lei. Nós não estamos mais na lei. Só serve pra gente o aspecto moral. Não, eles querem que você mantenha o aspecto religioso, siga a lei pra ser salvo, sendo que a função da lei não é essa. Você percebe que a coisa não tá boa quando você vê a igreja colocando o Arca da Aliança em culto, tocando berrante lá o chofar. A gente não precisa disso, pessoal. Nós somos cristãos, nós estamos na graça, nós estamos seguindo a nova aliança, a aliança de Cristo. Então vamos abrir o olho, vamos parar de ficar buscando coisa onde a gente não deve. A gente tem Bíblia. Você quer ter a revelação da Palavra de Deus? Vai aprender primeiro grego, depois hebraico. Faz o esforcinho aí. Aprende as línguas originais. Vai lá. Que aí você vai poder fazer exegese dos textos. Nós temos texto bíblico original. A Bíblia em português, nós temos texto bíblico. Então vamos parar com essas coisas judaizantes. Eu vejo às vezes na internet, às vezes me mandam um vídeo. Ai, pastor, o que o senhor acha desse pastor? Eu abro o vídeo, o cara tá de quipá e tá ali. A hora que eu vejo isso, eu dou stop na hora. Eu não tenho o quê. Por que isso? E é batata. Se eu assisto o vídeo, é um baita de um herege. Então, pessoal, vamos abrir. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir mais nossos olhos. Vamos parar com essas coisas de ir atrás de coisas que não nos dizem respeito. A Bíblia em Sessão e Jeová não tem parte de João 1 a 11 porque eles... Ah, eu vou ter... Rejane. Aí, ó. Outra coisa que nem a questão do judaísmo. Cara, aonde vocês vão buscar referência? A primeira tradução Novo Mundo, quando saiu, o cara sabia que o líder lá foi preso por causa da Bíblia? Por falsidade ideológica? Porque o cara falou que dominava o grego hebraico, mandaram ele fazer um teste. Ele não conseguiu nem escrever um A. Então, pessoal, olha onde vocês vão buscar referências. A CIDADE NOVO MUNDO 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 MUND